Salve rapaziada, deu uma movimentação aqui mano, cê é louco! Olha só, loja organizada pra atendimento, coloquei aqui na frente ó, Red Horse R$7,99, R$5,99 o Big, é o mesmo preço do energético safadão que tá lá em cima, e R$12,90 o vinho tá, esse vinho foi R$9,90, eu tava gravando o vídeo aí, que chegou as mercadorias da Dinho né, na verdade chegou duas caixinhas né, uma caixa de vinho e uma caixa de energético Red Horse, e daí eu tava conversando, opa mano, e não me acaba a bateria do celular? Porra, sacanagem hein, mas enfim né, eu não reparei a bateria e acabou mano, nem finalizei o vídeo lá, mas enfim, eu postei né, porque eu já tinha gravado, abrindo as caixas e tudo mais, daí enfim, olha só, tá lotado de bebida mano, cê é louco, fazer autos kitsão, ó, kitzinho de Nikita com energético 2 litros, safadão ou big, eu faço R$16,00, dá pra fazer R$16,00? R$10,00, eu faço R$15,00, R$15,00 o kitsão, porra sai bastante, vendi uma Criscoff ontem, kitsão também barato, essa daqui também é de kit barato, ó, tá R$12,00, só que a mais barata aqui é essa, R$9,99, cara, essa Nikita subiu, e eu mantive o mesmo preço, beleza? É, tem o Natasha, a Scove, ó, tem uma tequila agora, temos gin, né, e vodka e whisky, mano, tem bastante, tem o Old Back, Old Thomas, Blackstone, tem o Nato Nobles, que tá barato também, se liga aí ó, R$36,99, R$23,00 o kit Blackstone, R$21,00 Old Thomas, R$20,00, R$20,00 o kit com Old Back, beleza? Porra, show de bola, hein? Tem um 51 Jamel lá, ontem pediram, mano, e eu não tinha aqui, tinha acabado, e também pediram o Velho Barreiro, já coloquei aqui, cê é louco, mano, vinhozinho lá, ó, da família Picoli, pra temperar uma carninha, opa, e olha minhas vendas, cê é louco, hein? Cê é depois do fechamento do caixa agora à tarde, ó, eu fechei ele sete e pouco, né, mas entre seis e sete não vendeu nada, então eu fechei ele sete e pouco, fiz o fechamento lá, né, e aqui já vendi tudo isso aqui, ó, depois, cê é louco, mano, vai que vai, hein, só esperando os clientes, nossa, mano, hoje é sexta-feira e dia de pagamento, nossa, vai dar boa, hein, será que vai dar boa? Depois da meia-noite, mano, cê é louco, quero vender muito, se liga aí, ó, abri mais uma caixinha de Brama, porque essa daqui não tava muito gelada, né, coloquei aqui na lateral, aqui umas quatro horas de cerveja aqui, mano, fica trincando, cê é louco, o pessoal fala, porra, gosto de comprar cerveja aqui porque é gelado, mano, então, né, tem que cuidar da cerveja, deixar na temperatura top, ideal, vai testando, entendeu? É, tem jogo de cintura, mano, ó, tá no máximo aqui no meu refrigerador, ó, desse lá, ó, tá vendo a flechinha tá pra lá, ó, tá no máximo do refrigerador, aqui diminui, e aqui é o freezer, certo? Nunca coloque aqui, mano, nunca liga esse botão do caramba aqui, ó, esse preto, isso aí congela rápido, quem tiver cunso, né, não liga, beleza? Então é isso aí, o segredo, bebida geladinha, Deus me livre, pessoal, não deixa chocar a cerveja também, queima o ponto, hein, queima o seu negócio de começar a chocar a cerveja, mano, cerveja estragada, cê é louco, não dá não, né, então cuida da bebida, não deixa congelar, porque se congelar, depois vai descongelar, mano, na hora que ela congela, ela é perigoso inchar e vazar o gás ali, entendeu? E chocar a bebida, já corre o risco, entendeu? Então não deixe congelar, mano, olha só, vou colocar uma coca ali, deixa eu colocar agora, será que eu tenho coca aqui, mano? Ixi Maria, tá lotado o bagulho aqui, vou colocar um fontaninha, colocar um fontana ali, coca o pessoal já sabe que tem, né, então, colocar um vinhozinho aqui, mano, tá lotado, velho, se liguei, top, hein, corote tá cheio, e vai que vai, o kitzão tá pronto ali, eu geralmente eu não mexo nesses kits, tá, o pessoal chega aqui que é o kit, eu já pego o kit aqui, ó, já preparo com o energético geladinho, mano, que tá aqui, e vai embora, escatuaba gelando também, tem bastante amistel, ó, eu já já vou colocar mais umas bramas, eu vou subir essa brama daqui pra cá, olha, ó, tá com gelinho, mano, ó, cê é louco, tá top, mano, olha, tá trincando, velho, ó, tinha coca aqui, mano, olha essa coca, mano, olha só, olha essa película, cara, o pessoal adora isso aqui, mano, o pessoal fala, porra, cara, eu gosto de pegar aqui porque é trincando o bagulho, eu vou tirar aquele vinho de lá, ou deixa o vinho lá, deixa o vinho lá, né, vou deixar a coca aqui, foi indeciso o que fazer, deixa eu colocar a energética perante, porque tá mais quente, né, acabei de colocar, mano, eu não gosto de colocar em cima das caixas de cerveja aqui, não, mas como não tem espaço, eu já improvisei aqui, isso aí, tem que ir improvisando, mano, aqui tá cheio de lata aqui, ó, aqui cavão é certo e caixa tranquilo aberto, né, tem bastante cerveja aqui, mano, já vou socar mais cerveja aqui, e já era, mano, cê é louco, se liga, bastante vinho, porque ontem, ontem eu passei um apuro com vinho, mano, cê é louco, cara, porra, precisar de vinho não tinha, todo mundo querendo vinho, 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 e não tinha mais, mano, olha só, esse lá aqui tem uma imagem bonita, né, agora já o meu, velho, é muito zoado, deixa eu filmar aqui, eu vou colocar uns LED aqui, se não der muito trabalho, ó, salgadinhos aqui, R$2,00, eu tenho esse padrãozinho, né, essa batata é muito boa, mano, daí eu tenho um suquinho aqui, ó, pra fazer o chevet, geralmente o pessoal pega aqui um corote e um suco, né, não pega o gelo, eu tenho a paçoquinha ali, chocolate de barra, tem o house trite, tem o famoso molanguete, aqui embaixo fica alumínio, carvão, essas coisas, né, mas é isso aí, rapaziada, videozinho, ó, mostrando minha loja organizada, pronta pro atendimento, só esperando o cliente, já deu uma muvuca aqui, mano, cê é louco, mas é isso aí mesmo, né, e deu uma paradinha, eu falei, pô, vou gravar, né, mostrar a minha loja organizada, vamos ver os pallets, como é que tá aqui, olha só, bastante coisa, aqui tem um whisky, um fardo de xereta, tubaína, um fardo de big, aqui tem o dois Red Horse e dois vinhos, o resto eu coloquei pra gelar na minha geladeira ali, e aqui as bramas, as cervejas, tem bastante skol, né, aqui tem carvãozinho, kit pronto já, e os corotes ali, mano, vai que vai, cê é louco, tem bastante corote aqui, e é isso aí mesmo, beleza? Já fiz a minha sala de depósito, não dá nada, é provisório, né, provisório não sei quando, vai ficar uns 5 anos, hein, e aqui ficou bonito, ó, coloquei aqui na frente, comprei a Budwise 269, ó, ml, 269 ml, né, é 269, vou venderia 2,99, venderia bem baratinho, mano, por aí tá 3,50, 4 reais, coloquei o precinho nela aqui, ó, 2,99, e já tá gelando, eu não tenho espaço pra colocar ela aqui no expositor, certo? Minha coca, mano, de lata acabou, só uma mulher veio aqui, pegou 7, ó, só tem uma, cara, porra, fui na Estilos hoje, nem me liguei, eu não sabia que ia vender tanto, né, mano, porra, tem que comprar e deixar no estoque ali, não adianta, cara, não adianta, vocês vão passar por isso também, né? Olha só, meu expositor, tá top, hein, tá bonitão, cara, tem muita coisa, mano, pra quem começou com 140 reais, 5 caixas de Brahma, depois comprou uns litrinhos, comprou lá umas 10 caixinhas de essência, eita caramba, o negócio cresce, mano, minha pimenta tá ali, ó, minha pimenta tá vermelhinha, rapaziada, ótimo sábado pra vocês, ótimo final de semana, tá, fiquem todos com Deus, dê o joinha aqui no vídeo, isso é importante, comenta aqui, eu vejo todos os comentários, tá, vou lá da coração, lá no seu comentário, e não deixe, mano, de dar o gostei aqui no vídeo, porque isso é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, tá, e se vocês não gostam, ele para de recomendar o vídeo, mano, porra, daí já era, né, acabou as dicas, fechou? Então é isso aí, rapaziada, precisando de máquina de cartão, tem um link na descrição aqui, você compra pela metade do preço, precinho top, mano, beleza? Precisa falar comigo também, meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo, e é nóis, tamo junto, você é louco, vou esperar o movimento agora, tô muito animado, só vou colocar uma roupa, eu coloquei uma bermuda, mano, pra dar uma, né, uma garibada aqui, limpei, lavei, deixei tudo bonitinho aqui, cheirosinho, pra ficar agradável, ó, janelinha tá aberta, e é isso aí, rapaziada, vou atender agora, chegou o cliente.